E aí, Leonardo, beleza? Sou o Flávio, prazer, você se escutou hoje. E aí, quando a pessoa vem em casa, por que você tá vestido assim? Pra fazer o quê? Vamos dar um pulo ali, um salto. Pulo de? Paraquedas. Você tá maluco. Isso é coisa de louco, não é não? Vamos que vamos, né? Isso aí, você veio com quem hoje? Vim com a minha namorada aí. E aí, namorada, beleza? Vou tentar sair de aniversário. Irado. Mas então, qualquer coisa ruim que acontecer, a culpa é dela. Com certeza, né? Ela que assinou ali, ó. Ela que deu a ideia. Ela que assinou. E você tá nervoso? Como é que tá? Ah, tô na drena, né? É. Mas relaxa, enquanto dá certo. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima. Não tem nem como é que eu fui parar aqui, não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.